Que linda mulher aquela Eu nunca vi o traço em mim Gosto tanto tanto com ela Que eu dava a vida por ela E ela morre por mim Gosto tanto tanto com ela Que eu dava a vida por ela E ela morre por mim Não pinta o óbvio nem fuma Nem falo da vida aleia É velhinha mas em suma Mais linda do que nenhuma Embora digam que é feia É velhinha mas em suma Mais linda do que nenhuma Embora digam que é feia Não tem joias nem brilhantes Nem vestidos de espelho Mas tem dois lábios amantes Que me vejam radiantes E pedem adeus por mim Mas tem dois lábios amantes Que me vejam radiantes E pedem adeus por mim Tenho um cabelo branquinho Que hoje já enlubado Mas ainda tem carinho Para dar ao seu filhinho A quem tem amor sagrado Que linda mulher aquela Que linda mulher aquela Que linda luz que ela tem Gosto tanto tanto dela Será talvez por ser ela A minha extremosa mãe A minha extremosa mãe Pois tanto 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 dela Será talvez por ser ela A minha extremosa mãe A minha extremosa mãe